O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito bem, gente! No episódio de hoje, os aventureiros vão ter que ajudar a bruxa Teté, porque o vilão Topão vai partir o coração dela! Por que ele terminou comigo? Eu fazia tudo por ele! Gente, vocês ouviram isso? Ai, eu ouvi! E isso parece ser uma bruxa! Ué, mas se for uma bruxa, ela tá bem triste! O barulho tá vindo de lá! Vamos lá ver o que tá acontecendo, vem! Ei! Vocês vão até a bruxa? Não é melhor ficar um pouquinho longe? Ei! Me esperem! Eu não vou ficar aqui sozinha! Tem surpresa no ar Lucas Neto chegou Vem brincar de sonhar Num lugar encantado Feito de muito amor Muito bem, eu sou o Lucas Quero dividir com você Novas aventuras que a gente nunca vai esquecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver É um mundo de magia e fantasia Para o sonho acontecer Aqui você pode viver o seu sonho Bruxa Teté, por que que você tá chorando? Eu não tô chorando! Conta pra gente por que você tá chorando, Bruxa Teté Eu já disse que eu não tô chorando É porque eu fui cortar cebola E aí, os meus olhos começaram a chorar de lágrima É isso! Ahahahah! 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 Essa não! Cebola faz chorar! Ahahahah! 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 Eu já tô até chorando! Ahahahah! 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 Ahahah! Ahahahah! Viu? Eu disse que eu não tava chorando! Ah 되는 communities Por que que é? Ah, ele me largou! Bruxa, Tete, quem largou você? É por isso que você tá chorando? Alguém te largou? Ih, eu já disse que eu não tô chorando! Então por que os seus olhos estão molhados? Gabi, por que tá calor? Que eles estão suando! Ô, Bruxa Tete, você pode contar pra gente, nós somos seus amigos! Amigos de uma bruxa? Tadinha, Rony! Ela é uma bruxa, mas também a ama! Quem era o seu namorado, Bruxa Tete? É o bonitão do vilão Topão! Mas ele me largou por outra bruxa! Tá aí um casal que eu nunca iria imaginar! Ele deve ter escolhido uma bruxa com mais bafo do que eu! Nenhuma bruxa tem mais bafo do que você, Bruxa Tete! Obrigada! 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 Calma, Bruxa Tete! Nós vamos tentar ajudar você! Mas conta pra gente! Tintim por Tintim por Tintim! Tintim por Tintim! Tintim por Tintim! Olha pra perto de mim! Hahaha! Finalmente o vilão Topão chegou! Amor, eu fiz uma sopinha pra você! Bruxa Teté, eu não quero mais namorar com você! Topão, eu não tô entendendo. Por que você tá fazendo isso comigo? Porque agora eu tenho um novo amor! Mas, 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 e essas flores aqui que você me deu? Me dá isso aqui! Não, não, não! Você despedaçou meu coração E foi só isso gente Ele terminou comigo Sem me dar nenhum motivo Na verdade ele deu motivo sim Uau Ele falou que tem um novo amor Novo amor? Aventureiros Nós precisamos descobrir Qual é o novo amor do vilão topão Vamos nessa Então foi aqui que tudo começou Na prisão do vilão topão E ele fugiu de novo Precisamos encontrar pistas Para resolver esse mistério Eu nem sabia que o vilão topão Namorava a bruxa Teté Eu não sabia nem que os vilões amavam Ei Pedro Todo mundo pode amar E eles formam um casal bem fofinhos E quem sabe o amor transforme Esses dois vilões Em vilões bonzinhos Eu não encontrei nada Só esse livro de poções Já é uma pista Rony Só existe outra bruxa na floresta do perigo Além da bruxa Teté Que usa esse livro de poções A primadela Exatamente Isso é alguma armação Da bruxa Pandora Bruxa Pandora Você aceita se casar Com o vilão topão? Sim Aceito Vilão topão Você aceita se casar Com a bruxa Pandora? Então foi isso A Pandora enfeitiçou o vilão topão Para roubar o namorado da prima dela Nossa que invejosa Eu aceito me casar com a bruxa Pandora Se existe alguém contra esse casamento Diga agora ou cale-se para sempre Eu sou contra esse casamento Então quer dizer Que a bruxa Pandora Enfeitiçou o vilão topão E fez tudo isso Para roubar o namorado da sua própria prima Bruxa Teté Foi exatamente o que aconteceu Lucas Que confusão E só você pode ajudar a gente No livro de poções Diz que para fazer o antídoto Precisa de meleca de troll E só você tem a coragem Para enfrentar um troll Eu? Eu não acredito que no episódio de hoje A gente vai ajudar uma bruxa Tudo em nome do amor Tá bem Eu vou lá pegar a meleca de troll Eu vou lá pegar a meleca de troll Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O que vocês fizeram? Acabaram com o meu casamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não tenho nada aqui. Leve essas flores e eu tenho aqui... O quê? Uma dentadura. Dá uma dentadura nova pra ela, eu acho que ela tá precisando. Muito obrigado, aventureiro azul. Tchau. Fui. Valeu. Gostou? Gostei. Gostou? G. Oi. Esse aqui não é o Vamp? Isso. Pega ele. Pega ele. Muito bem, gente. E foi assim que pela primeira vez na história dos aventureiros, eles ajudaram um vilão. Mas até que foi por uma boa causa. Foi em nome do amor.